Bem-vindo ao Kirovlog. Deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve, galera! Bem-vindo ao Kirovlog. Então, rapaziada, domingão. Dia de assar aquele churrasco. Comer aquela maionese que eu não como. O que é isso aí, rapaziada? O que vocês fazem no domingo? Vocês têm costume de assar um churrasco? Pelo menos aqui no sul, aqui em Santa Catarina. Eu não sou muito... de assar churrasco. Mas, eventualmente, quando me dá muita vontade, ou quando a Vanessa está com muita vontade de... de comer um churrasquinho assado, a gente vai lá, faz um churrasquinho, faz uma linguiça... É isso aí, rapaziada. Mais um vlog de domingo. Vamos ali no... na Arena Joinville, no estádio de futebol do time da minha cidade. É lá, a gente para lá e conversa, manda os salves, lê os comentários. Vamos fazer mais alguns testes aí com esse quadro aí de domingo. Apesar de que está bem fraco aí o movimento. Apesar de que está bem fraco os vídeos aí de domingo. Então, vamos ver se vai dar para continuar ou se a gente para. E hoje o tema é... Número do meu WhatsApp. Mas antes disso, já conhece a minha loja? Que loja? Não tenho loja. Ainda. Vocês conhecem meu site? Eu tenho um sitezinho, não tenho um domínio próprio ainda. Porque... Ainda não consegui fazer e não consegui pagar. Mas... Eu tenho um site lá com domínio grátis. Eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição. Para vocês darem uma olhadinha lá. Para ver o que vocês acharam. Dê um feedback aí no... Nos comentários. Sobre o site. Então, rapaziada. Estamos chegando aí no estádio. A gente para aí para conversar e trocar uma ideia. Não estou muito afim de dirigir hoje. Tem kart aqui. Então, lá no finalzão. Aqui é legal, rapaziada. Aqui que eu comecei a minha empreitada. Do janzão para o janzinho. Para ficar fino. Tem uma pista aqui de caminhada. Então, vou parar de... Para vocês verem aí o... Então, rapaziada. Vou mostrar para vocês aí a... A pista aí, ó. Aqui é bem legal. Pistinha de... De asfalto. Aí tem... Tem para lá também. Tem para lá também. Além disso, tem também ali para jogar basquete. Cara, bem legal. A pista aqui tem... A pista aqui tem, se não me engano, 500 metros ou 450 metros. Dá para dar algumas voltas aqui. É, eu ia ler os comentários. Eu ia ler os comentários. Olha só. Coisa de Tim. Está tudo certinho. Estou num espaço aberto. Onde... Deveria ter sinal. Porque aqui eu estou no meio da cidade. Apesar de ser o campo aqui, mas é um espaço aberto. Não tem barreira nenhuma para poder cortar o sinal. Vamos ver se volta. Então, por enquanto, vamos falar aí sobre o assunto. Sobre o meu número do WhatsApp. Então, aí, ó. Mudamos de lugar. Olha só que bacana. Estava muito quente lá. A câmera estava esquentando demais. É bem grandão aqui. Então, rapaziada. O assunto de hoje aí é sobre o meu número do WhatsApp. É... Bastante gente nos comentários pergunta sobre o meu WhatsApp. Deixe os números no comentário aí. É... Para eu entrar em contato pelo WhatsApp. Muita gente pergunta para fazer grupo no WhatsApp. E... Eu tenho dois motivos. Por que eu não faço grupo no WhatsApp. Pelo menos até agora. É... Não adiciono ninguém. O primeiro motivo é que é muita gente. É... Eu peço para vocês se colocarem no meu lugar. São quase 12 mil pessoas aqui no canal. Mas vamos supor aí que 500 pessoas queiram entrar no grupo de WhatsApp. Só que essas perguntas não vão ser direcionadas para essas 500 pessoas. Uma boa parte dessas perguntas vão ser direcionadas a mim. Então, eu que vou ter que responder. Tá certo? Que eu sei que muita gente vai ajudar. Muita gente vai querer... É... Ter essa participação. Mas... Se você for ver nesse ponto de vista. A maioria das perguntas vão ser para mim. Só que... Se eu fizer o grupo no WhatsApp. Muita gente não vai fazer a pergunta no grupo do WhatsApp. Muita gente vai fazer a pergunta... Particular. Vai pegar o meu número particular. Vai querer ter uma conversa particular. E não vai ser uma ou duas. Vai ser 20, 30, 40 pessoas. E eu não dou conta disso. E o segundo motivo... É que eu já tentei adicionar algumas pessoas no WhatsApp. E não deu certo. É... Foi logo no começo. Eu tinha adicionado dois amigos aí do... Aí que acompanham o canal. Não vou falar o nome. Só que... Eu acabei me incomodando. Por quê? Porque o cara estava me ligando de madrugada. O cara estava me enviando mensagem o dia inteiro. Como se eu tivesse a obrigação de responder. E como se eu fosse um mecânico particular. E assim... Eu não sou mecânico. Que nem eu sempre digo. Eu sou um autoentusiasta. Eu sou uma pessoa como vocês. Só que gosto de mexer no meu carro. Eu entendo algumas coisas a mais. Eu não sou mecânico. Não tenho a parte técnica. Não tenho um curso técnico de mecânico. Nunca trabalhei numa mecânica. Eu procuro entender do meu carro. Procuro fazer as manutenções do meu carro. É... Que nem eu costumo falar. É... O meu canal é para um autoentusiasta. Às vezes uma pessoa que tem medo de mexer. Ou está com algum problema também. Já viu esse problema no meu canal. Vai lá. Aprende. Ou cria coragem para poder mexer no seu próprio carro. Porque não está encontrando um mecânico bom. Porque o mecânico está caro. Porque não tem dinheiro para poder levar num mecânico. Então, esses são os motivos aí do meu canal para as pessoas. E porque eu não dou o número do meu WhatsApp. É porque é muita gente, rapaziada. Então, eu encontrei um... Talvez uma maneira de selecionar realmente quem quer estar no grupo de WhatsApp do canal Janzão Clio Vlog. Eu estava pensando em criar um Apoia-se. Que é aquela plataforma de você ajuda o canal. E em troca disso você tem alguns benefícios. Então, eu pensei de fazer isso. Acaba selecionando algumas pessoas que realmente querem estar no grupo. Querem ajudar. Querem trocar informação. Só que quem for apoiar, quem for... Vai ter uma quantia. Não sei ainda qual é a quantia. Eu sei que muita gente não vai poder. Muita gente que acompanha o canal. Que queria, vai querer estar no meio. Não vai poder. Só que eu também tenho alguns critérios para isso. E o Apoia-se vai ajudar aí a dar uma selecionada. Só aquele cara que vai querer o meu número do WhatsApp para fazer a zoação. Porque eu sei que vai acontecer. Então, eu já elimino isso. Vai ser um valor simbólico ali para as pessoas ajudarem mensalmente ali. Só que além do número do WhatsApp. Além do grupo. Aí no grupo vai ter as coisas que eu estou fazendo. Uma coisa que eu vou implementar. As coisas que eu vou estar fazendo. Vai ter... Como é que eu posso falar? Vai saber novidades antes de eu postar no canal. Muita coisa. Muita coisa que eu estou fazendo antes de postar no canal. Eu vou falar nos comentários. Eu vou seguir as sugestões de vocês no WhatsApp também. Então, eu acho que vai ser justo isso. Porque aí vocês vão estar, além de ajudando o canal. Vocês vão estar interagindo comigo. Diretamente comigo. E não só isso. Mas ajudando o canal a crescer. Porque o canal precisa dessa quantia para poder se manter. Então, é esses motivos aí, rapaziada. Que eu não dou o número no WhatsApp. E talvez eu vou... Tipo, não é certeza de que eu vou fazer. E não é certeza de que eu vou disponibilizar meu WhatsApp. Mas eu estou pensando bastante nisso. De fazer um apoia-se. Para que possa ter essa chance aí de ter um grupo do canal Janzão Clio Vlog. Então, rapaziada. Agora vamos ler alguns comentários aí. A internet voltou a funcionar. Vamos ler alguns comentários. Eu vou começar com um vídeo do vlog de domingo passado. Vamos lá, aqui, ó. Vamos ver aqui. Bro Style. Mano, não desanima não, cara. Seus vídeos são top. Ajuda a gente pra caramba. E é muito da hora saber que o cara do canal é batalhador como a gente. É isso aí, cara. Tem que trabalhar para poder pagar as contas. Senão... Robson Nosbor. Fala, mano. Parabéns pelo canal. Dicas muito boas. Show. Gabriel Carvalho. Show, hein. Você sempre ajudando. E agora com o vlog ficou ainda melhor. Tamo junto. Tamo junto, Gabriel. Jackson Custódio. Mano, muito obrigado, meu amigo. Por falar meu nome no seu canal. Agradeço desde já, meu blodder. Ele sempre fala blodder. Você é gente da gente. Deixa o meu like em todos os seus vídeos porque... São todos top. E nunca vai perder meu like. Garantido e monstro. Muito obrigado por lembrar de mim. Me sinto muito honrado mesmo. É isso aí, cara. É... Rapaziada que sempre tá aqui no canal. Sempre tá deixando comentários. Sempre tá deixando like. Eu não esqueço. Essa rapaziada aí eu lembro e guardo no meu coração. De coração mesmo. Porque é essa rapaziada que ajuda o canal a crescer. Que ajuda a divulgar os vídeos. Então, agradeço demais essa rapaziada que sempre tá aí. Comentando nos vídeos. Vamos ver outra aqui. Anderson Henrique. Ótimo vídeo. Manda essa chuva aqui pra Picos Piauí. Ah, porra, fraco. Se desse pra mandar, cara, porque aqui tá chovendo demais. Hoje deu, hoje, domingo. Deu um solzão, mas já tá fechando pra chover de novo. Minuto em play. Meu parceirão aí. Tamo junto, parceiro. É nóis sempre. É isso aí, rapá. Coisas da China, véio louco. Tu é massa, Janzão. Parabéns, aquele like. Valeu, cara. Obrigado. Vamos ver outra aí. JãoSK8G5Perini. Show, mano. Curtindo muito seu canal. É isso aí. Valeu, cara. Agnaldo Ferrari. Esse aí, eu falei errado o nome, ele veio me cobrar. Janzão, você é o cara. De madeira. Brincadeira. Só que eu disse... Arnaldo? Pelo menos minha mãe e pai batizou como Agnaldo. Será meu pai pulou a cerca? Saudade. Abraço à família. Cara, esse cara é uma figura. Cara, abraço, Agnaldo. Desculpa ter errado teu nome lá no último vídeo. Mas aí, tamo junto. Francisco Vanderlei. Tudo começou quando procurava informações sobre como tirar o isqueiro do Clio. Vi esse canal, cara, humilde, respondi a todos os comentários. Já me ajudou muito com minhas dúvidas. Não consigo parar de ver seus vídeos. Dou like sempre. Muito obrigado, Gia. Torço para que esse canal cresça mais e mais. Obrigado, meu parceiro. Sérgio Covas. Amigo Janzão, continua com essa força através de seus vlogs. Tenho aprendido muito, muita coisa para arrumar no meu Clio. Muito obrigado. Um grande salve de Portugal, Sintra. Pô, abraço aí para a galera de Portugal. Sempre aqui nos comentários também. Show de bola. Leandro Costa dos Santos. Parabéns, Janzão. Obrigado. Fausto. Dari Janzão. Rosenberg Gomes. Nossa, top demais. Obrigado pelo salve. E essa atenção, minha pessoa... E essa atenção, minha pessoa no vídeo. Um presentão. Abraço, irmão. Se depender dos seus inscritos e admiradores, jamais o canal vai parar. Cara, muito obrigado. Agnaldo Silva Andrade. Esse é outro Agnaldo aí, ó. Interior do Rio. Tô ligado sempre nas suas dicas, pois... Afinal, eu amo o meu Clio. É isso aí, garoto. Edivaldo Jesus. Um salve pra você. Curto muito o canal. Também sou inscrito Ed de Ferreira de Santana. Show de bola, amigo. Vamos pra outro vídeo agora. Então, agora vamos pro vídeo aí. 5 produtos indispensáveis para o carro. Temos aí um comentário feminino. Faigalink. Fala, Jean. Muito legal seus vídeos. Gosto muito de cuidar do meu Clio também. E adoro suas dicas. Agora tem que começar a mandar um salve para a rapaziada e para a mulherada também. Ah, que legal. Fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. LED Santos. Tirando o descarbonizante e o resto, eu tenho tudo. Já posso ser considerado um autoentusiasta? Claro. Desde que goste de carro. Desde que goste de cuidar do carro. Então, rapaziada. Acabou o cartão de memória lá no estádio. Agora vamos ter que finalizar aqui em casa. De lei, né? Sempre acaba aí. O cartão de memória é pequenininho ainda. A gente já não comprou um cartão para a câmera. Vamos usar e vamos fazer tudo picadinho conforme dá. Então, vamos terminar de ler os comentários aí. Fausto. Dá legiãozão. Sempre com dicas úteis. Isso aí, Fausto. Obrigado. Obrigado por seus vídeos. Aqui direto de Fortaleza, Ceará. Abraço, Fortaleza, Ceará. Já que sou custódio. Falei, meu amigo. Uma vez mais um grande abraço pelas dicas. Valeu, Sérgio Covas. Agora vamos para o último vídeo aí. Caixa de Fusíveis do Clio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agnaldo Silva Andrade. Boa noite, Janzão. Estou na área. Valeu pelo alô do vídeo anterior. Valeu, Agnaldo. BR Brutus Gameplay. Vídeo top, mano. Parabéns. Obrigado, brother. Gui do Clio. Só dica top. É isso aí, Gui. Obrigado por comentar, brother. Rosenberg Gomes. Vídeo top de fato. Adoro os vídeos sobre Clio. Like. Valeu, Rosenberg. Sempre nos vídeos aí. Parceirão. Robson Nosbor. Top Jan. Muito boas suas dicas. Abração. Valeu, Robson. Edivaldo Jesus. Sempre aprendendo com o canal. Valeu, meu camarada. Valeu, meu brother. Nilson Gonçalves da Silva. Respondeu. Boa. Boa. É isso aí, rapaziada. Esses foram os comentários aí que teve nos últimos vídeos aí, desde o vlog de domingo até o último vlog que foi lançado. Entre dois e três vídeos aí na semana. Conforme vai ter nos comentários, a gente vai respondendo aí, vai dando alô aqui nos vlogs de domingo. Espero que vocês curtam, espero que esse vlog aqui também tenha bastante movimento, tenha bastante acessos, tenha bastante views. Então, rapaziada, espero que vocês curtam aí o vlog de domingo. Vlogzão aí de quase 20 minutos, pra vocês curtirem. Então, se você assistiu até aqui, deixa aí nos comentários, junto com o seu comentário, a palavra estádio, pra que eu saiba aí que você assistiu o vídeo completo até o final. Isso ajuda demais o canal quando vocês assistem o vídeo completo. Eu sei que de domingo é um pouco difícil porque é comprido, nem todo mundo gosta de assistir um vídeo muito longo. Mas é isso aí, rapaziada. Se curtiu o vídeo, deixa aquele curtir. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Beleza? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.